Tô gravando aqui mano Fala pessoal do meu canal, gravando mais um vídeo pra vocês aí Tô aqui no estado do Ceará Tô viajando aí, entendeu? De férias aí, entendeu? É, eu vou gravar um vídeo pra vocês e mostrando pra vocês aqui O que as pessoas utilizam na roça Pra colher, fazer as suas colhetas, né? Então eu vou mostrar pra vocês aí, ó O mais conhecido como uru É mais conhecido como uru aqui, ó Ele é feito de palha De palha E as pessoas usam pra catar feijão, milho É, pavo O pessoal usa muita coisa Aqui essa pordinha aqui, ó Você bota aqui, ó Aí vai catando e botando dentro, entendeu? Catando as coisas e botando dentro Aí quando enche, você bota uma pilha assim Que o pessoal usa Depois vai encher de novo, por aí vai, entendeu? O pessoal usa pra guardar muita coisa também Aqui a mãe fez uma gambiarra aqui, ó Pra guardar, ó Ela guarda um monte de coisa aqui, ó É papel, toalha Guarda lápis de bunda, entendeu? É doido, menino É, guarda lápis de bunda É Ó, tem um monte de coisa aqui, ó Um saco velho que ela guarda aqui, ó Isso aqui pra que ela guarda tanto saco aqui dentro Guarda lápis de bunda Ei, pessoal Pra quem não sabe guardar lápis de bunda É papel higiênico, ó Pra limpar a bunda, entendeu? É Certo Não, tá aí que não anda, menino Que a bola tá aqui Tia, o que que é isso aqui, tia? Isso aqui é o que, tia? Não é pra limpar a bunda? Não é pra limpar a bunda Não é? Também, sério Meu Deus do céu Até ele garaja direito Antigamente o pessoal usava, não era pra peixinha, que era folha de pau Ó, gravou uma coisa séria, tia É Manecão 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 doido, não sei, maluco? Vem cá, mãe Não, vem aqui, mãe Vem aqui Então vem aqui Pessoal, vem aqui É, 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 te massacrar Esse, esse aqui É aqui, ó Massacrar Mãe, pra que que serve isso aqui, mãe? Ah, mas serve, é tudo Qual é isso aí? Não, eu não sei, mas pra que que serve? Não, eu quero saber pra que que serve Isso é papel, papel higiênico Para limpar o que? Tu, tu, tu não tem coisa de criação não, pai Tu é fadinho Mas, a mãe do papel higiênico só usava o que, mãe? De papel higiênico Vem, mãe Ela só usava o que, mãe? De papel higiênico De papel higiênico Que capa já desceu Tá gravando um vídeo, a mãe ficou nervosa Que perguntei Pra que que saiu o papel higiênico, ela ficou nervosa Agora eu mostrei pra mim Márcio, é claro Então, rapazada, dá pra nós aí, porque por Deus aí E logo, logo aí, dia 25 Dia 25 eu tô voltando pro Rio de Janeiro aí Pra gravar os vídeos pra vocês aí, tá bom? É, mas guarda-louça A tia tá pedindo pra mostrar o guarda-louça aqui, ó Isso aqui é guarda-louça, o pessoal usa aqui, ó Pra guardar Isso aqui, todo mundo tem na cidade, entendeu? Todo mundo tem na cidade Então, rapazada A mãe ficou revoltada aí Que eu gravei o vídeo aqui, perguntando pra peixar Vem, olha, de novo Não, o que que é isso aqui, mãe? Pra que serve, irmão? Pra que? Ela não sabe pra que serve o papel higiênico, entendeu? Mas ela sabe pra que, porque eu não sei a palavra Então, até a próxima aí Fica com Deus aí Manta saúde e paz na pandemia, tá bom?